14.4, ele fica no pódio, ele entra como um dos três melhores. Silt da Eslovênia, o primeiro último a se apresentar, fechando agora sim o primeiro aparelho, o aparelho solo, na abertura das finais da Copa do Mundo na Eslovênia. Aplausos Fechando, portanto, a sua participação e fechando, portanto, essa primeira final, o primeiro aparelho solo entre os homens, Siga Silt da Eslovênia, o segundo melhor das eliminatórias, a gente tem que ter pelo menos 14.4 para tentar uma medalha. Pelo jeito, o ouro de rock lavora também na Eslovênia esse, ninguém tássica, pelo menos, quase 15 pontos para ele. É, e final de ciclo, né, todo mundo de olho, já no código de 2017, a gente percebe que os atletas, eles estão tentando fazer as acrobacias mais fortes, então eles tiraram elementos básicos, até porque as acrobacias não estão dando no tablado, né, a gente vê constantemente os atletas saindo, pisando fora da linha, isso é porque eles têm que fazer muita dificuldade, têm que ganhar velocidade, e esse espaço é muito pequeno, né, o espaço ali da diagonal dá o máximo 14 metros, então a gente vê uma tendência aí nessa mudança. Cada quatro anos, a cada novo ciclo olímpico que se inicia, né, há uma série de adaptações. Vamos ao resultado, 14.8, a medalha de prata, olha, dobradinha, ouro e prata para a Eslovênia, portanto, cai para a terceira colocação Ferrer da Hungria, então...